E aí galerinha, tudo bem? Tô aqui pra falar sobre como que é se hospedar pelo Airbnb Se hospedar na casa de uma outra pessoa É um pouco estranho, vou te confessar Você chega assim, tem uma pessoa que não fala sua língua, seu idioma E você é meio que estranho dentro da casa dela, não sei Tudo que você vai fazer, você faz meio com cuidado, assim Pra não incomodar, não sei Mas eu tô bem, porque aqui a dona da casa ela trabalha o dia inteiro Então eu fico com a casa aqui sozinho, fico mais à vontade Lá chega a noite eu já tô no quarto, então não tem tanto problema Bom, vou mostrar a casa um pouco como é que é Bem legal aqui, pequenininho, mas bem legal aqui Vou desde ali do corredor, do elevador, pra mostrar como é que é a entrada Aqui ó, o elevador não tem térreo O primeiro andar que é o térreo aqui E eu tô no quarto andar, que na verdade pra gente, pra nós brasileiros é o terceiro andar, né Aqui o corredor e tal Aqui a entradinha da casa Aqui a cozinha, cozinha completa, tem tudo aqui ó Umas taças de vinho aqui, já tomei um vinho ontem Locinha aqui, tudo, uns facão aqui, tudo Fogãozinho, dá pra cozinhar aqui O legal é que você pegando um quarto, né Você tem direito a casa inteira, né Eu peguei um quarto só e posso usar a estrutura inteira da casa Aqui é meu quarto, tá um pouquinho bagunçado aqui Deixa eu esconder essas coisas aqui Aqui fazendo minha contabilidade diária aqui Aqui a vista do meu quarto Ruazinha tranquila Passa uns carros a noite, mas nada aqui Aqui as medalhas da dona da casa Mas não ela joga bola E ela é formada em Engenheira Civil Industrial pela Universidade do Chile Aqui tem os cabides aqui Pra mais algumas bagunças aqui Tudo, aqui tem um armariozinho aqui As coisinhas aqui, roupa Coloquei os tênis aqui Aqui a portinha Daqui E aqui Aconchegante, dá pra ficar tranquilo aqui Aqui é o quarto da dona Aqui tá fechado E eu não vou nem tocar na porta Vai que tem algum alarme, né Aqui um armário também Que é de roupa dela Que eu também não vou mexer Aqui o banheiro Aqui eu sempre tenho a impressão Que tem alguém aqui atrás Aqui, não sei Será que tem? Não tem E aqui eles usam banheira Só a gente brasileira Nós brasileiros Que não usamos banheira Não tem o costume assim tanto, né E esse chuveirinho maldito aqui Mais ou menos Mas é bem quente Aqui, completinho Salvou minha pele Secador Esse é o banheiro Pra sala Aqui onde eu fico trabalhando o dia todo Tem wi-fi aqui Tudo Mesinha Como Eu trabalho aqui Não tem TV aqui na sala Só tem dois sofás Pra ficar aqui de boa E essa Janela enorme aqui Varandinha Que não cabe Ninguém aqui Tem um monte de plantas mortas Aqui A dona gosta, hein Aqui a rua Varandinha aqui Uma vista legal De cara Com uma árvore Deve ser outono lá Lógico Caíram todas as plantas E aqui a vista Um pouco da cidade Aqui Bom, acho que a experiência De ter me esperado Por Airbnb Na primeira semana Não está sendo Legal Assim É bom que ela A dona da casa Não fica aqui Durante o dia, né Então Eu consigo ficar Mais à vontade Mas É um pouco estranho Confesso Diferente de um hotel, né Onde você tem o seu quarto Você fica à vontade Aqui Ela chega por volta Das sete da noite Então Dá pra ficar tranquilo Mas é um pouco estranho O bom que ela fica No quarto dela também Então Eu consigo ficar Tranquilo trabalhando aqui Então Acho que está sendo Sendo legal Acho que eu aconselho Sim A pessoa A se hospedar por Airbnb Pegar um quarto Você tem mais segurança Que suas coisas vão ficar Tranquilas Ninguém vai ficar entrando No hotel Que a pessoa entra E fica arrumando O seu quarto E mexe nas coisas Tem segurança De um hostel Que também Fica um monte de gente No quarto Aquela zona Aqui Eu fecho o quarto Fico na minha paz Ali E A única coisa Que eu achei É meio estranho Uma pessoa dentro de casa Que a gente não conhece Mas Tirando isso É tranquilo Eu acho legal Sim É bom que tem internet Aqui também Consigo trabalhar Consigo sair Trancar tudo Então É experiência Positiva Para o Airbnb Fica a dica